E a Justiça de Minas Gerais vai avaliar ações que cobram 3 bilhões de reais de filiais do TikTok, Quai e Meta. O Instituto Defesa Coletiva alega que as plataformas não têm recursos suficientes para proteger menores de idade. A organização cita pesquisas que relacionam o uso dessas redes sociais a danos à saúde mental de crianças e adolescentes. A meta se manifestou, afirmando que trabalha na questão há mais de uma década e que novos recursos de proteção chegarão ao Brasil. O TikTok informou não ter recebido informações sobre o caso, enquanto o Quai destacou que a segurança dos usuários, especialmente dos menores, é uma prioridade. Mais detalhes estão no QR Code que está na sua tela. E você já viu aqui no programa a cidade futurista em construção na Arábia Saudita. O país é muito dependente do petróleo e aposta no turismo para mudar essa realidade. E o governo acaba de divulgar detalhes de mais um espaço super luxuoso e tecnológico. Vamos conhecer. Mais um grande passo foi dado pelo projeto Neon, da Arábia Saudita, que pretende construir uma mega cidade futurista para diversificar a economia do país e posicioná-lo como um líder global em inovação e tecnologia. Desta vez, com a inauguração de uma ilha no Mar Vermelho, batizada de Sindala, que tem 840 mil metros quadrados. As expectativas são de que o lugar receba mais de 2 mil hóspedes por dia, a partir de 2028, gerando 3.500 empregos. Um dos principais pontos da ilha é a enorme marina, pensada para iates de luxo. Os hóspedes poderão mergulhar no Mar Vermelho, com todas as proteções ambientais sendo respeitadas, pelo menos segundo o projeto. Outras opções de lazer em Sindala são dezenas de lojas de luxo, restaurantes noturnos, hotelaria e culinária de alto padrão, clube de praia exclusivo e um grande campo de golfe. Um dos principais desafios do empreendimento tem a ver com o clima. Durante o verão, as temperaturas podem superar os 38 graus Celsius na região, que não tem acesso a fontes de água doce. Então, usinas de dessalinização devem ajudar a superar o problema, além de modernos sistemas de ar-condicionado. Aliás, uma das atrações da ilha é um gigantesco lago artificial de água dessalinizada, que também deve fornecer matéria-prima para a criação de neve artificial. Outros detalhes incluem sistemas de nuvens artificiais e até uma lua gigante, feita para iluminar o lugar. As reservas na ilha ainda não foram liberadas, mas a inauguração está em sintonia com o cronograma do Projeto Neon, anunciado para o fim de 2032. Para construir as regiões futuristas, a Arábia Saudita está gastando mais de 500 bilhões de dólares, mais de 2,8 trilhões de reais na conversão atual. O dinheiro está vindo do Fundo de Investimento Público do Reino da Arábia Saudita e também de outros investidores locais. A Arábia Saudita tem uma economia muito dependente do petróleo e tenta se abrir para o mundo. Outro ponto é que o país tenta mudar a imagem que se tem do regime interno, que afinal de contas é uma ditadura.